Eu faço qualquer coisa pelo meu filho, toda mãe faria. Eu faço de tudo para que ele tenha uma infância feliz, para que ele brinque muito, dê muita risada. Tenha uma vida saudável. Mas o meu filho tem uma doença genética que não deixa ele fazer muitas coisas que eu sonhei para ele, que toda mãe sonha. Eu só precisava saber a tempo o que o meu filho tinha e a vida dele hoje seria muito diferente. Se eu soubesse, eu podia ter feito alguma coisa.